Um treinamento que explica o poder da nossa mente, o poder das nossas emoções, da nossa vibração, como o nosso cérebro funciona, como que as coisas acontecem, desde uma falência, o fim de um relacionamento, uma separação, uma traição, o desemprego, a doença. Existe algo por trás disso tudo, né? E o Holocine, através da revelação dos cinco cadeados, ele também revela quais são as chaves. Então, quais são as cinco chaves para eu desbloquear a minha vida? Mas nós vamos, além disso, no Holocine, nesse documentário sobre o poder da mente, da frequência vibracional e da cocriação da realidade. Então, essa é a última chance, não tem mais reprise, não tem mais como assistir. Nós vamos colocar o ar, então, agora, em cinco episódios, e depois ele sai do ar. E agora ele sai do ar mesmo, né? Porque o ano que vem, nós já temos o Holocine Nova Temporada. Então é isso.